Sérgio Brasolini, que é pesquisador da Unidade de Negócio Cidades, Infraestrutura e Ambiente, do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, está aqui conosco. Sérgio, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Nova Brasil e com você, Heródoto, admiro muito você. Realmente é um prazer enorme. Uma honra, muito obrigado, Sérgio. Sérgio, conta pra gente o seguinte, em alguns lugares da cidade, né? A gente vê que tem árvores menores, geralmente colhidas na Mata Atlântica, como Manacá, como Quaresmeira, etc. E outras, eu acho que trouxeram algumas árvores de fora, por exemplo, um ficus, que fica gigantesco. Acho que quem plantou é muito bonitinho enquanto ele está jovenzinho. Aí ele fica gigantesco e em algumas regiões da cidade, então, ele passa por cima de todas essas fiações. Sérgio, tem que ter algum critério para escolher, por exemplo, que tipo de árvore a prefeitura, seja de qual cidade for, e precisa colocar nas ruas, mas escolher o adequado para o local? Heródoto, os critérios já existem há décadas, já são adotados pelas prefeituras e existe uma máxima na arborização urbana, que a gente pode dizer, árvore certa no local certo, né? Então, essa questão, ninguém mais pode plantar ficos, a prefeitura não vai fazê-los ficos, eucaliptos e outras árvores, né? Que podem causar problemas no futuro, né? Quando eu falo futuro, é 50, 60 anos depois. Hoje, o grande desafio é plantar, apesar da... Eu quero aproveitar a sua fala aqui, que demonizar a árvore está errado. O problema não é a árvore, o problema é o planejamento, é a gestão, é o ser humano, né? Árvore é necessário, vai ser mais necessário ainda, para conter essas questões climáticas aí, de aumento de temperatura, e na cidade a gente já está sentindo, né? Então, assim, planejar a arborização também não é por árvore pequenininha na cidade. Eu preciso de árvore grande, árvore de médio porte, para fazer sombra, para trazer conforto térmico, né? Então, planejar é um desafio. Se eu não posso plantar nas calçadas, né? Porque hoje, árvores foram plantadas há 80 anos atrás. Sem nenhum critério, hoje, quando eu tirar essa árvore ou ela cair, eu não vou poder plantar mais uma árvore de grande porte. Onde eu vou plantar na minha cidade? Vamos discutir este plantio no leito carroçável, nas ruas? Tirar a vaga de carro para fazer áreas verdes e plantar? Esse é o nosso desafio, Heródoto. Não, não estou escutando. As rurais ou não? Desculpa, você repete que eu não estou escutando. Essas árvores maiores que existem já em São Paulo, você lembrou? Acho que muitas têm mais de 80 anos de idade. Eu me lembro, por exemplo, eu sou leigo também nesse assunto, Sérgio. Mas o pessoal, por exemplo, mora em uma região que tem o Ficus. Se não me engano, veio da Índia. O Buda se iluminou debaixo de uma árvore chamada Ficus. Deve ter vindo da ilha. E elas são muito grandes. Agora eu pergunto, essas árvores seriam mais adequadas ao plantio delas em parques e jardins? Com certeza, Heródoto. Primeiro que a tendência das prefeituras, é uma recomendação, é plantar árvores nativas. Então, exóticas, já existe uma lista de árvores exóticas que não são adequadas para a arborização. Então, não se plantaria mais um Ficus exótico. Mas se vai plantar Ficus, que tem aqui as nossas espécies, tem que ser numa praça, tem que ser numa área verde. Porque o Ficus vai crescer uma raiz de 17 metros. E vai ter uma altura enorme, com galhos que são árvores. Então, o planejamento é a essência de tudo, Heródoto. Agora, Sérgio, ainda tu pergunta de leigo. Veja que algumas regiões da Grande São Paulo, por exemplo, Mogi das Cruzes, Suzano, etc. Tem muito coqueiro plantado e aquele coqueiro, maravilhoso, aqueles coqueiros chamados imperiais ou reais, ficam gigantescos. Mas quando cai uma folha daquele coqueiro, se cair na cabeça de um cidadão, é capaz de machucar. É, é capaz de matar, né? As almoeras imperiais, tudo. O coqueiro é difícil cair, ele todo, né? Por causa da sua estrutura, enfim. Mas antes nós entramos num assunto que é a manutenção, que é o manejo. E esse manejo é responsabilidade das prefeições. A folha do coqueiro, quando ela está secando, é responsabilidade dela. Eu acho que quando a gente coloca manejo, a gente tem que colocar aqui a palavra preventivo. Esse é o gargalo das prefeituras. Elas não têm um programa preventivo. Não é agora, no verão, que eu vou agir em relação à manutenção das árvores. Eu tenho que fazer isso antes, né? Para ter um verão, um controle melhor aí de problemas, né? De acidentes, né? Evitar a gente não vai evitar, né? Todos. Mas vai controlar, vai minimizar. Eu tenho uma experiência nos jardins. O ITT fez uma análise de uma área. A prefeitura, em 2012, foi lá e fez o manejo da arborização. Então, num evento de 2014, de extremo, não caiu nenhuma árvore lá. Então, você vê que o preventivo é o caminho, o herói. Sérgio, primeiro, obrigado pela aula. Depois, um abraço em comum do nosso querido amigo, que eu vim pelo sobrenome, Eduardo Brasolim. Nossa! Que bom, que bom! Até mais, muito obrigado. Muito obrigado. Até mais, muito obrigado. Sérgio Brasolim, pesquisador do IPT. Deu para entender, então, como ele explicou direitinho isso? Para ter planejamento, precisa ter a ação da prefeitura, etc, 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 né? Não é só plantar árvore e largar por lá. Aí vai, nem molha, nem coisa nenhuma. Muitas mudas até morrem. É verdade?